gente tudo bem com vocês comigo vai tudo bem espero que vocês também gente estou aqui mais uma vez na orla de tamandaré mostrando pra vocês após o carnaval como é que está a praia eu defunto esse hotel aqui coral beach resort então gente vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como está hoje é 17 como está a praia a gente é um bem comigo gente vamos lá oi gente olha a maré está calma muito bom para dar um mergulho o fluxo de pessoas são raslados eu sou aqui com alguns turistas com esses dois aqui ok de um alô e eu vou perguntar fica à você está na praia é o nome da moça patrícia e diego patrícia e diego é da argentina argentina duenzares entendeu gente então eles estão aqui curtindo é você gosta sempre de tamandaré é muito bom ok então gente olha passa como eles patrícia e diego é a primeira vez que estão aqui em tamandaré mas está gostando eles estão esperando aqui né no resort ok e eu vou passar pra eles alguns lugares que estão aqui eles podem ir através do meu canal eles vão conhecer toda a tamandaré porque esse canal eu mostro os pontos turísticos de tamandaré todinho para os turistas e para as pessoas que não conhecem que querem conhecer então gente eu quero agradecer obrigado tá ok é isso aí gente tchau tchau faça como eles venham pra tamandaré venha curtir o mar e vem comigo vamos ver o que é que tem mais pela frente olha como vocês viram aqui conversei com um casal de turistas da argentina estamos aqui ó com essa praia só pra nós o fluxo de pessoas com falem anteriormente está bem calmo razoável aí na frente a orla então vou falar aqui com um casal jovem o rapaz está lendo mostra que ele é bem culto mas não quer dizer que os outros não sejam né gente por favor então qual é o teu nome jovem ana perto de onde goiânia mora em são paulo gosta daqui tamandaré a primeira vez tá então gente ia sair seu esposo aí jovem olá você vai sair viu no youtube então qual é o teu nome lúria lúria ok tu esposo dela então eu não tenho mais palavras mas pergunta é a primeira vez tá gostando também que a mandaré né então ponto obrigado viu gente por vocês é participar no meu canal e da sua opinião daqui da praia ok então gente obrigado querida vem faça o pouco ele gente tem pra cá vem pra cá gente é isso aí ó o mais tarde maravilhoso para tomarmos banho né e vocês são convidados para vir pra cá pra tamandaré aqui ainda é uma parte também da orla tá de tamandaré vocês estão vendo aí a quantidade de pessoas o fluxo está bom não tá muito cheio você pode tomar banho a vontade ficar à vontade nos quiosques conhecer a cidade e vocês me seguiram aí no canal vocês vão ver cachoeira trilha carneiros que é daqui tamandaré vocês vão ver todos os lugares que vocês gostariam de ir a gente é maravilhoso é muito bonito então é isso aí tô mostrando para vocês após o carnaval como a praia está ainda tem alguns turistas aí é isso aí choveu a madrugada mas veja que sol maravilhoso aqui é assim chove a madrugada pela manhã às sete da manhã o sol tá tremendo então gente é isso aí gente olha eu estou aqui né na orla de tamandaré como você já sabe mostrando como está a praia após o carnaval estou aqui também com uma figura muito conhecida aqui da praia que é johnny do do pão de alho abençoado na orla de tamandaré fazendo melhor e mostrando melhor trabalhamos com cinco sabores de pão de alho ó recheado de calabresa recheado com frango verdura de charque tradicional de queijo que é uma maravilha gente nós tem aqui ó aqui a nossa propaganda que é uma doença aqui ó nosso painel aqui entendeu vários sabores preço bem acessível para tudo degustar e além de tudo tem essa praia maravilhosa aqui e é uma a melhor praia do modeste gente olha vem cá para mostrar para vocês o conteúdo da história aqui vem cá minha atenção aqui meus irmãos olha esse que é o pão de água esse que é o tradicional de queijo pode assar um não peço para mostrar aqui pode claro que pode então ele vai fazer tudo organizado tudo limpinho viu gente olha olha como é que ele faz na qualidade está aqui com gente e esse é diferente e esse daqui é o pão de alho abençoado aqui uma manteiguinha caseira naquela moda aí daqui a gente vamos jogar aqui um oligazinho com salsa alemão pra dar aquela qualidade perfeita gente e por cima nós dar mais uma cobertura de queijo ralado que é para dar aquela textura maravilhosa gente garanto pra vocês é o melhor vem que só em tamandaré que tem gente é isso aí gente olha faça como o johnny do pão de alho vem pra tamandaré isso aqui é uma maravilha gente vem 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 você que é da espanha da argentina tá certo então vem pra cá toda a europa mesmo assim vamos vamos aproveitar esse mar vamos aproveitar o como é que faz ele ele está descansando mas está fazendo um exclusivamente para vocês verem como é o processo é uma delícia tá gente é isso aí ainda tem as meninas aqui que dá assessoria né olá garota dê oi aqui para o canal se estão saindo no youtube está auxiliando tudo de fardinha gente está tudo organizada está vendo olha aqui ó vamos lá a gente olha pão de alho abençoado é isso aí gente é isso aí vem pra cá vem conhecer aqui o pão de alho do johnny e conhecer essas praias aqui 18 quilômetros de praia de tamandaré é maravilhoso vem vem comigo gente eu vou degustar agora o pão de alho tá vou mostrar pra você ver a cá de onde ninguém aqui por favor olha a gente vou mostrar para vocês que realmente é uma delícia tá vem comigo realmente muito bom feitona maria braga humm uma delícia tá então é isso aí gente vem vem comprar vem aproveitar vem conhecer o pão de alho do johnny tá certo vem comigo vou comer um pouco descansar dar um mergulho e mostrando pra vocês aqui ó pão de alho do johnny vem comigo gente gente se você gostou de um like se inscreva no canal mas para não ficar só minhas palavras vou deixar para a nossa meditação gênese capítulo 1º versículo 10 que diz a palavra do senhor e chamou deus apostam seca terra e ao ajuntamento das águas vários então se você gostou de um like se inscreva no canal até o próximo vídeo